Bom dia aí galera do YouTube, continuando aí a série com a XT225, infelizmente está chovendo pra caramba aqui no Rio, eu não estou com a minha área de serviço que eu geralmente trabalho, o que eu já fiz aqui? Eu subi a moto no cavalete e estou mexendo aqui na roda traseira, né? O que eu vou dar uma olhada? Porque é o que eu posso fazer, porque eu estou sem o espaço. Eu vou abrir e tirar o eixo do lugar, vou dar uma olhada nas lonas do freio e depois regular o freio novamente, depois que eu tirar ele do lugar. O começo do serviço aqui é bem simples, primeiro eu vou tirar a porca traseira e essa aqui é a chave que vem no kit original e obviamente que isso aqui não vai soltar esse eixo. Vamos usar uma chave de verdade aqui. E aí sim, se tudo der certo, vai soltar o eixo tranquilamente. Bom, pra soltar a roda traseira do lugar, a gente tem que apertar esse eixo aqui pra frente e aí soltar essa porca aqui até ela sair e aí o eixo vai sair por completo e esse braço vai cair pra cá e você pode tirar a roda do lugar tranquilamente. Quando você tira esse sistema de eixo do lugar, é muito importante manter as peças na mesma posição que elas vão voltar pra moto, pra facilitar na hora da montagem. Aqui agora a gente já pode ver que a roda traseira tá fora do lugar, o cavalete ajuda bastante porque a moto fica bem firme, né? Ela não se mexe. E aqui a gente tá com a roda traseira fora do lugar. Isso aqui é alinhado com esse pino aqui que tem na balança, que é o que impede a roda de girar, né? Por causa do freio. Aí vamos abrir aqui pra ver como é que tá esse tambor. Aí tá aí. O tambor e as sapatas, que parecem estar num tamanho adequado, eu vou dar uma medida. as molas também, mas os dois câmes aqui estão secos. Então eu vou botar um pouquinho de graxa nesse câme aqui e nesses eixos aqui, que é a facilitação do freio, mas só nos eixos. E aqui a gente pode ver o cubo. Eu vou medir o cubo aqui também, daqui até aqui, pra ver se ele tá com a medida correta. E aqui a gente vê um dos rolamentos da moto que tá bem firminho. Não tem problema nenhum com ele, não. Tá aqui o que eu comentei. Passei uma camada muito fina de graxa nesse pino, aqui, e aqui embaixo. Que é exatamente o mecanismo que abre as sapatas quando você pisa no pedal. Bom, continuando aqui, que eu tive que trocar de câmera porque acabou a bateria da outra. Aqui a gente pode ver, ó. São duas sapatas da Fabrec. Eu tô aqui também com, por precaução, né? Eu já tava com um par de sapatas da Fischer, né? Se você botar uma em cima da outra aqui, você vai ver que elas estão exatamente na mesma medida, né? Eu já medi com paquímetro também. Então, eu sei que elas estão boas. E, então, como essas sapatas aqui já estão boas ainda, estão novinhas, né? Eu vou deixá-las aqui. Aí, olha o que acontece quando a gente freia a moto ali, ó. Tá vendo aqui? O eixo, ó. Ele expande as sapatas pra parede do cubo. É assim que funciona o freio-tambuco. E as molas trazem de novo as sapatas pro centro. E aí, o que eu falei? Coloquei um pouquinho de graxa só aqui. Mas só um pouquinho também aqui. Que é pra ajudar a deslizar, mas é muito pouco. Porque não pode pegar graxa em nenhuma outra parte do sistema. E aí, o freio tá bacana. Tá pronto pra voltar pro lugar. A XT, ela tem essa marcação aqui de pastilha de freio. E o certo é, quando você colocar no lugar, você alinhar isso aqui com o início aqui da marcação. Pra mostrar que tá nova. Eu acho que tá relativamente bem alinhado aqui. Não vou desmontar essa parte, não. Mas parece que tá direitinho, ó. No início da marcação. E aqui é onde troca. E aí, só vou regular ela lá e botar de volta no lugar. A parte do freio-traseiro aí tá legal. Bom, galera. Tá aí a roda de volta pro lugar. Infelizmente, eu não tenho como gravar essas coisas. Porque eu tô fazendo sempre essas coisas sozinho, né? E eu tenho que ficar segurando a câmera. E pra botar a roda no lugar, é duas mãos. Aqui, o importante é o seguinte. A regulagem tem que tá igual dos dois lados. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Ela tava no 2.1. Do outro lado. Esse lado tava no 2.1. Quer dizer, a roda não tava alinhada. Agora, já botei no 2.1 do outro lado. E no 2.1 desse lado. Já dei um aperto. Com essa chave aqui mesmo. A chave original da moto. Por quê? Porque aqui, nesse eixo, entram umas cupilhas. Então, eu vou conferir com o torquímetro. Mas, eu acho que já tá beleza. Porque já apertei com essa chave. Já tá alinhado o furo da cupilha. E aqui, a gente pode ver que a roda tá girando livre. Se a gente acionar o freio aqui, a roda para na hora. Quer dizer, tá direitinho aí. Agora, uma coisa importante, quando eu for regular essa haste do freio aqui, né? Que eu for botar ela pra cá. Eu tenho que regular de forma que fique o mais apertado possível. Que fique livre, mas que a roda ainda gire livre, enquanto não tiver ser no acionado. Bom, galera. E outra coisa aí que eu fiz aí. A roda traseira ficou direitinha, tá? Eu já engraxei o eixo naquela hora, né? Coloquei e regulei 2.1 aqui do outro lado também. Regulei o freio. Tá bom? Não tá agarrando. A roda tá livre. E agora, aqui, outra coisa que eu tive que fazer, a porca aqui que prende o descanso tava solta. Tava simplesmente solta. Então, em algum momento, aí, ela ia cair no meio da rua. Tava solta. Tava solta. Tava completamente solta. Com o dedo, você tirava ela do lugar. Isso aí é legal pra vocês verem assim. A moto tá inteira, tá bacana. Tá, tá inteira e tá bacana. Agora, tem que se ter um cuidado quando você pega uma moto que você não conhece, né? Você tem que verificar, por exemplo, se tá tudo bem parafusado, se tá tudo bem preso, né? Se o descanso do garupa tá bem preso aqui, né? São besteirinhas. Se tornando que, assim, que eu peguei um final de semana pra mexer nessa moto. Fiz quase tudo que eu precisava. A moto já tá andável, né? E agora, segundo final de semana, eu tô dando uma geral em coisas assim que eu não pude olhar realmente rápido, né? Abri o eixo traseiro, olhei. Eu tô pensando agora em tirar o eixo dianteiro pra eu dar a mesma olhada, pra ver como é que tá. E esse pneu tem que ser trocado, né? Então, aproveitar. Se eu conseguir soltar o eixo, né? Porque essa moto, ela não é reta aqui embaixo, né? Então, quando eu levanto ela, ela levanta a traseira tranquila, mas a dianteira não levanta muito bem. Eu vou ver se, colocando um protetor de cárter de volta, se ela inclima o suficiente pra tirar a dianteira do ar. E aí, por enquanto, é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui mesmo. Valeu, galera. Um abraço aí. Tchau. Tchau. Tchau.